Bom galera, eu estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra ser e continuar, beleza? E meu, o Boruto, ele só vai sobreviver, galera, se vocês deixarem o like aqui no vídeo, então mano, eu quero ver quantas pessoas querem ver ele vivo pra ele ver o filho dele, né? Ver o filho dele, então mano, deixa aí o like, deixa o like aí embaixo pra quem quer que o Boruto continue vivo, galera, beleza? Então mano, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito, aqui embaixo também tem um botão vermelho de inscrever-se no canal, mano, então se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza galera? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje, vai sair mais um daqui a pouquinho, beleza? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei e ver os vídeos também, galera, que é muito importante também, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ué, os corpos não estavam aqui? Então, cadê? Ai, meu pai, a sua mãe tava aqui, meu pai tava aqui, a Bonnie tava aqui Cadê eles? Ai, o que será que o meu tio fez com eles? Será que ele tá preparando os corpos pra levar pra outro mundo? Eu acho que sim Então vamos fazer o portal Olá! Ai, meu Deus do céu Eu estou vendo vocês, eu quero ver vocês fazendo o portal, vamos lá Estou com os corpinhos deles aqui Ai, tá! Vamos fazer esse portal Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que a gente tá fazendo isso, Alan Vai, vai, vai Ai, eu coloquei uma errada! Droga! E agora, Vera? Calma, 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 calma Aqui Ai, meu Deus do céu Eu não tô acreditando que a gente tá fazendo isso, Alan Ai, vai A gente vai fazer A gente vai fazer Relaxa Eu coloquei outra errada Meu Deus do céu Tá, tudo bem, tudo bem Dá pra acender Vai, 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 Alan Vai, Alan Calma, calma Tem que fazer em todos ainda Ai, meu Deus do céu Calma, calma Não coloca no último Não colocar? Calma, dá os cristais aqui Vamos colocar lá Joga lá Tá, eu vou te dar metade teu E metade pra mim, beleza? Beleza, beleza Ai, meu Deus A gente vai mesmo libertar esse Mewtwo No nosso mundo, Alan Você vai ver Eu tenho uma ideia Tu vai ver Shhh Tenho uma ideia? Tenho Que ideia? Calma Shhh Tá, 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 tá Pronto, a gente fez o portal Falta acender agora Falta só a última aqui Aqui Então quer dizer que vocês fizeram Sim, a gente fez o portal Só que agora Na hora que a gente acender Eu quero você ir jogando O corpo do meu pai Da mãe do Alan E a da Boyne Lá no outro mundo primeiro Senão a gente vai quebrar o portal Ok Eu vou fazer isso Tá, então vai Alan, você tem alguma coisa pra acender aí? Aqui Ai, beleza, vai Vai, joga agora Jogou? Joguei Já joguei Tá bom, então A gente se vê na outra dimensão Você tem que chegar aqui no portal, né? Quem sabe a gente não quebre do outro lado É verdade Estou indo Vai, vai, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Conseguimos Vai, vamos logo Vai 1, 2, 3 Destrói o portal 3, 2, 1 Vai, vai, vai Destruí o portal Prendemos O Mewtwo na outra dimensão Será que... NOOOOOO A gente conseguiu A gente conseguiu A gente conseguiu prender o Mewtwo na alta dimensão Agora ele nunca mais vai conseguir voltar pra... Meu Deus, eu nem acredito nisso Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando que a gente... Peraí O que? E onde é que tá... Onde é que tá nossos pais? Será... Será que eles voltaram aonde que eles foram presos? Não sei Peraí, deixa eu ver se eu consigo sentir a mente deles Não sei se é... A Bonnie, eu acho que bem, provavelmente ela deve estar na minha casa, mas... Meu pai... É, então, onde é que tá essas pessoas? Será que o Mewtwo... Minha mãe! Será que o Mewtwo não consegue falar com a gente por telepatia do outro mundo? Não sei Mewtwo! Olá! Vocês são os cretinos mentirosos! Você ficou preso aí, haha! Eu falei que eu ia ganhar de você! Tá... O que que você quer, seu cretino? Aonde tá o meu pai, a Bonnie e a mãe dele? Estão a salvo Não tenho mais nada pra fazer Mas aonde que eles estão? Estão aí! Estão nas casas de cada um que eu deixei Não parece tão irritado pra alguém que tá preso em outra dimensão É porque agora vocês me derrotaram Eu percebi que vocês conseguiram vencer eu E você não tá irritado? Então finalmente você percebeu a verdadeira força? É, eu percebi que vocês são as pessoas certas Você falando isso? Mas tudo bem Eu vou e eu aceito a derrota Meu Deus, isso é muito esquisitual Mas vamos embora daqui Vamos embora! Não pode nem dar trela pra ele Vai que ele tá fazendo isso pra gente tirar ele de lá É, mas... E se ele aprendeu a lição de... Não, não pode pensar isso Você viu que ele já enganou muita gente Ai, mas ele me parecia diferente, Alan Adeus, garotos Ah, não Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora Ai, mas... Ele não parecia diferente pra você? Parecia, mas ele deve tá enganando a gente Ai, mas tá, tudo bem Depois eu penso nisso Mas agora... Alan, não tem mais nada que eu possa me preocupar Eu posso casar com a Bonnie agora Eu posso viver feliz pra sempre Eu não tenho mais nada no meu caminho Ai, eu tô... Claro que tem Já esqueceu Não, não tenho mais nada Vou casar com a Bonnie hoje Não, não, não Volta aqui Volta aqui O que foi, Alan? Você já esqueceu o que a gente tem que fazer? Eu... Eu tenho que casar com a Bonnie Eu vou casar com ela hoje Ah, você quer que o mundo exploda? Quer que ele vire pedacinhos? Mas... Mas o que eu tenho que fazer? Eu não lembro Reviver os seus! Ai, é verdade! Ai, meu Deus do céu Você esqueceu do nosso poder já? Como você fez isso? Esse aqui é o poder de ilusão Ó, lembra? Ai, que... Meu Deus do céu, Alan Você me surpreende cada dia a mais Ai, mas é verdade A gente precisa reviver a arte Mas como a gente vai fazer isso? Como que a gente vai reviver ele? Já esqueceu das varinhas? Mas será que o corpo dele vai voltar completamente? Ai, eu não sei Mas a gente tem que ir lá pros céus E fazer o ritual mesmo Que o ritual que... Que eu fiz lá no... No submundo, lembra? Pra invocar o poder? Ai, é verdade Então a gente tem que ir lá na Ilha dos Lendários agora Sim Então pelo visto eu vou ter que casar com a Bonnie amanhã só Relaxa, relaxa A gente vai conseguir, tá? É que não esquece Não esquece também, hein? O que? Eu tô mais perto da liga Ai, pra mim falta só algumas insígnias, tá bom? Ah, quero ver então Tá? Você vai perder a liga se eu usar o meu Mewtwo na final Você nem sabe o poder do meu Charizard Como é que tá agora Ai, meu Deus Você tá muito chato Mas tá, vamos pra que lado dos Lendários, vai Já esqueceu, né? Como a gente disse que ia ter a nossa batalha, né? Sim E eu vou ganhar Eu vou ganhar Ai, Alan Você tá me irritando Você vai ver então Vamos Vamos Ai, chegamos Ai, meu Deus Eu acho que eu sinto alguma coisa aqui Eu sinto alguma coisa O quê? Que coisa? Os pokémons tão voltando pra cá Olha isso Sim, então O Mega Velocissauro Eu acho que tá voltando a naturalidade Tá, vem cá, vem cá comigo Eu não queria me levar desses poderes Eu quero ficar com eles pra mim Não é Você não pode ficar com arrogância que nem o Mewtwo Vamos Hum, tá bom Você tá com Você tá pegando o jeito do Mewtwo, entendeu? Não seja mal Ai, eu não vou ser mal Eu só queria ser poderoso Você é poderoso Mas se você quiser ser poderoso mesmo Você tem que conseguir os poderes por si próprio Entendeu? Ai, meu Deus E aonde que a gente vai ter que tacar os negócios pra reviver o ar seu, será? Muito bem Eu sei já de tudo já Porque, não sei Eu sinto em mim Que eu tenho que fazer isso Pera Ai, meu Deus do céu Ai, mas é que tá com as varinhas, não Eu vou usar um pouquinho delas Para, para Ai, eu tô aproveitando os últimos momentos com ela Foi legal Você tá, hein Você tá Nossa, você tá com gosto do poder, né? Ai, mas eu ia falar que não é legal É legal, mas a gente não pode ficar Ai, com esses poderes, entende? Não vai fora da naturalidade nossa, humana, entendeu? Ai, tá bom Não vai, vamos jogar ali os negócios Calma, eu tô fazendo o berço de ar seu, espera Aqui Mas como você sabe que é assim? Porque, eu não sei Tem na minha mente Parece que tem, tipo, uns códigos, assim, pra eu fazer Como se tivesse... Tá ligado aqueles livros Quando a gente compra uma TV, assim Mostra tudo que a gente tem que fazer pra ligar e pá Ai, tipo um manual? É tipo um manual Na minha cabeça tá com um manual Aqui Essa pedra era nova Eu nem sabia que eu tinha Então vai Eu vou... Ai, a primeira da levitação Se prepara Tá, eu vou jogar essa aqui Do fogo Ai, então A do raio Ai, da morte Ai, da teleportar A do gelo Ai, agora A gente tem que esperar elas se juntarem? Das ilusões Agora fique... Fique aí na... Isso, fica na frente Fica olhando pra elas Fica na frente Ai, meu Deus do céu Será que ela vai realmente acontecer? Será que elas vão se juntar? Pelos poderes de Arceus Pelos poderes de Arceus Eu os invoco Água Terra Fogo E ar Eu faço tudo Acabado Meu Deus O que é essa luz? Meu Deus Ai, ai Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver nada O que que tá acontecendo? Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Será... Que luz é essa? Será que é ele Renascendo? Será que a gente conseguiu? Meu Deus do céu Eu acho que é bom a gente voltar pra casa Eu acho Acho que tudo vai começar a voltar Acho que aqui Sem nossos poderes A gente não consegue ficar Vamos pra casa logo? Vamos, vamos, vamos Vamos